Você sabia que o seguro viagem é obrigatório em muitos países? E já que você precisa contratá-lo para viajar, eu vim te contar que clientes BTG têm acesso a um seguro cheio de vantagens. As coberturas começam pelas despesas médicas, hospitalares, odontológicas e farmacêuticas no exterior. E também incluem a indenização para perda de bagagem, qualquer tipo de dano à sua mala e até reembolso em caso de roubo ou furto de celular e notebook. Outro diferencial é a prorrogação de estadia e o cancelamento de viagem. Ou seja, o seguro reembolsa despesas da viagem que você programou e não pôde ir por diversos motivos. Ou se você estiver viajando e precisar estender a sua viagem por determinação médica, ele cobre as diárias extras do hotel. Aproveite as condições exclusivas para clientes BTG. Você contrata com facilidade e pode pagar em até 6x sem juros com o cartão de crédito BTG ou até em 3x sem juros com outros cartões. Conte com a gente e boa viagem!